A obra de arte nos atinge quando estamos à sua frente, seja através da tela, seja à frente, num museu, numa galeria. Ela nos atinge mais pontualmente. A história da arte nos traz uma amplitude de possibilidades de compreensão dos motivos pelos quais aquela obra foi feita. Eu sempre acentuo que compreender história da arte é compreender o contexto em que ela foi produzida. Não entendo história da arte sem uma compreensão socioeconômica, geográfica, política, religiosa. Portanto, a história da arte, penso eu, deve abranger um universo muito grande. Quando eu digo universo, tem o mesmo sentido que se dá à universidade. Universidade é o local que você vai ter compreensão do universo, do mundo. E que ali concentram todos os núcleos do conhecimento. Fechar o círculo do conhecimento. Quer dizer, em todas as áreas. E a história da arte faz esse fecho. Ela faz esse gancho entre as diversas áreas do conhecimento. E a história da arte. Olá! Legenda Adriana Zanotto